Eu quero fazer a pergunta, primeiramente, para o professor Azinuto Brito. Professor Azinuto Brito, para eu construir a minha pergunta, eu preciso saber disso. O querido diz que o anticristo é o Papa, sim? Certo. Ok. Quais são os subsídios que ajudam a construir essa estrutura para chegar à conclusão que, de fato, na sua concepção, o anticristo é o Papa? Essa é a minha pergunta. Que é a vontade? Olha, Daniel 7, você vê ali a sequência dos reinos repetindo Daniel 2, e aí você vê que o quarto reino é um reino que tem dois caracteres, duas características, ela é um reino político que depois se torna religioso, porque o papado é a continuidade do Império Romano, só que com um caráter religioso agora. Então, os três chifres que foram derrubados, que o irmão se escutou, não é coisas que vão acontecer no reinado anticristão, isso já aconteceu na história. Foram os três povos que impediam o Papa, o Bispo de Roma, a conquistar o poderio que depois conquistou. São os Vândalos, Érolos e Ostrogônus. Quando esses povos foram arraigados nas lutas que eles tiveram lá, aí o Bispo de Roma foi eleito o Bispo de todo o mundo. Foi declarado que o Bispo de Roma seria o Bispo Universal. Os que o prejudicavam ali, os que estavam fazendo oposição, foram arraigados. Foram esses três povos. Érolos, Vândalos e Ostrogônus. Maravilha, senhores. Professoras Newton, eu parabenizo pela sua disciplina. Lembra-me, ó Neas. Neas, aquele candidato lá. Meu nome é Neas. Muito disciplinado no tempo. Nobre Júnior. Calma, tá? Que pergunta dá pra responder em um minuto. Quero mandar um abraço para o Papa Francisco. Um abraço, Papa Francisco. É óbvio que é um fake, né, gente? Não sei se o Papa faz isso comigo. Aqui na Arena assistindo a gente. Tudo bem. Nobre Júnior. Pra eu construir a minha pergunta, eu preciso saber disso. Você diz que a tribulação, o anticristo, o seu governo, está, acontecerá dentro de uma região. Ou seja, é regional. Sim ou não? Isso. Ok. Não local, né? Com base... Regional. Uma região ampla, mas não é o mundo todo. Mas uma região. Ok. Uma região. Ok. Com base nessa sua afirmação, onde você sugere uma restrição para o que diz os respectivos textos. Marcos, capítulo 13. Orem para que antes que estes eventos não venham a ocorrer no inverno. Pois aqueles dias serão dias de tamanho sofrimento como jamais houve desde que Deus criou o mundo até agora. E que nunca mais haverá. E que nunca mais haverá. No início das nações até então. nobre jovem. Muito bem. De acordo com... É, eu gostaria de concluir. Eu pensei que era para falar. De acordo com... Não, aí ficaria muito fácil. De acordo com o que é denotado, denotativamente percebido através do contexto, a qual é chamada de grande tribulação. E o contexto apresentou aí um... A palavra, o termo nações. Que dá-nos a entender uma questão mais ampla da coisa. Quando você traz a grande tribulação para uma questão regional, você não estaria restringindo o que o profeta Daniel, o que Mateus, Marcos e Sinóticos compreendem como algo a ponto de ser chamado de megatríplicis, ou seja, grande tribulação. Como que o nobre responderia essa pergunta, tendo em vista um objetivo de contrapor a sua ideia de que restringe a uma região, ainda que seja ampla e não, mas enfim. Quando o termo grande tribulação e também a palavra nações está no contexto, e que nunca houve, desde a criação do mundo, como compreender esses valores gritantemente antagônicos a uma restrição regional do que é chamado grande tribulação. Seu tempo é um minuto. Eu queria ter uma hora para responder, não, porque eu achei difícil. É porque eu gostei muito da pergunta, mas vamos lá. Olha só. Eu vejo dessa forma. O irmão mandou o texto aí de Mateus 24, falando sobre isso. Olha só o que é que diz no verso 16 de Mateus 24. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Jesus não mandou fugir de todo lugar do mundo, não. Os que estiverem, aonde? Na Judéia. Ele fala, né? Volte para sua túnica, orai para que a vossa fuga não seja no sábado. E aí vai chegar no texto que você citou. Ou seja, esse é o contexto. Jesus está advertindo aos judeus para fugirem, porque haverá uma grande tribulação para ele. A tribulação, em alguns pontos, ela será no mundo todo, mas essa perseguição, essa invasão do anticristo é muito clara. Ela se dará em Israel, em Jerusalém. É ali que o anticristo vai ter a sua maior ação de invadir aquele lugar. Por exemplo, lá no Egito, tivemos as pragas, que algumas, né, entre aspas, vão se repetir. E essas pragas, elas não aconteceram no mundo todo e o povo de Deus foi salvo delas. Acabou o tempo. Professor Azenilton, muito obrigado pela resposta do amado. Nobre Júnior, muito obrigado pela resposta do amado também. Obrigado aos dois. Vamos continuar. Quem vai perguntar é o Nobre Júnior, fazendo a sua última pergunta, nesta ocasião. É o irmão que pergunta primeiro, não, em todos os blocos? Como? É o irmão que pergunta primeiro, não, em todos os blocos? É porque nós já passamos dessa etapa. Nós já estamos na metade do terceiro bloco. Ah, então é o último bloco agora, a minha vez. É o último bloco. Nós estamos no último bloco desde a pergunta do nosso querido Azenilton Brito. Vamos lá. Tempo para a Nobre Júnior. Olha só. A questão profética, que é muito importante. Eu vou responder algumas coisas que o irmão falou na minha outra fala. Daniel 9, 27. Olha o que diz aqui sobre o anticristo. Ele fará firme aliança com muitos, não é com todos. A Bíblia diz também que ele se tornará forte com pouca gente. Isso é texto bíblico. Em Apocalipse 13, 16, 13 e 15, diz. Então, vim sair da boca do dragão, da besta, do falso profeta, três espíritos imundos. São espíritos de demônios que realizam sinais e prodígios milagrosos. Eles vão aos reis do mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, a batalha final do que a gente chama de Apocalipse. Veja que aí estamos na batalha final. E mesmo assim, é necessário que seres poderosos, demônios poderosos, vão até o encontro dos reis da terra para convencê-los a batalhar contra Israel. Eu pergunto se o anticristo já está dominando o mundo todo. Se tem essa dominação. Até porque o irmão disse que é um projeto. Eu vou mostrar que não é projeto coisa nenhuma. Ele invade, de fato, Israel. Não vai ficar só no projeto, não. Ele vai invadir, sim. Isso a Bíblia diz, meu irmão, não. Vamos aqui desmentir a Bíblia. Por favor, com todo respeito. O anticristo vai invadir Jerusalém e vai estar no lugar santo. Então, a minha pergunta é, se ele dominou o mundo todo, se já está tudo nas mãos deles, porque é isso que o irmão veio defender aqui, só se não quiser mais defender. Por que, então, ele precisaria que esses seres miraculosos, esses demônios poderosos convencessem os reis da Terra para a batalha final, já que ele está dominando tudo? Para que esses espíritos precisam agir para convencer os reis? E fica a pergunta, querido Azenilto Brito. Professor Azenilto poderá dispor do tempo de cinco minutos para estar fazendo sua resposta. Tempo na tela. Olha, se a gente ler o contexto de Daniel 9,27, firmará conserto com muitos. Sabe quem é que vai firmar esse contexto? Segundo o contexto do verso anterior, não é o anticristo, é o Messias. Tempo exato. Eu pausei. Existe uma coisa. Aí o exemplo, então, Cristo, todas as semanas, isso tem uma lista lá, um período, como é que eles falam, parentético, que aí a igreja está... Nós não cremos, Cristo. Nós não cremos nada disso. Querida Azenilto. Pode começar de novo o tempo dele, tem problema. Ah. Eu vou reestabelecer o tempo do querido, porque houve um picotado devido a... É típico de internet, tá? Reestabelecendo o tempo do amado. Ok. Nobre Júnior, eu quero parabenizar pela sua cortesia. Você é uma pessoa muito educada, de coração muito bom, sempre demonstrando... Se...